E a festa do tropeiro tá chegando e quem é bom de cozinha pode tentar se inscrever como culinarista pra ter um espaço no evento pra vender alimentos e bebidas. Se você se interessou, é bom correr pra não perder o prazo, porque as inscrições terminam hoje. Quem traz pra gente todos os detalhes é a repórter Rafael Franco. Rafael, prazo apertado, mas dá tempo, né? Dá tempo sim, Guerra, mas olha, tem que correr o último dia hoje, hein? Quem vai dar todas as informações pra quem pode se inscrever aí pra participar como culinarista na festa é a Flávia Pereira, gestora cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Flávia, pra participar, pra se inscrever, tem algum pré-requisito? Precisa ser uma comida típica, né? Uma comida caipira, uma comida tropeira. Essas inscrições vão se encerrar hoje, dia 20. Amanhã a comissão vai sentar, vai analisar, pra ver se esses projetos se encaixam no perfil da festa do tropeiro. E aos interessados aí, como que faz pra se inscrever? No nosso site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, lá nós temos falando sobre a festa do tropeiro e também já tem o link que já direciona pro Prozas, que é a plataforma pra fazer inscrição. Aí lá você consegue acessar o edital, ver todas as informações e se inscrever. Agora vamos falar com outro público, né? Quem de repente não quer cozinhar, mas quer participar da festa pra comer as comidas típicas, maravilhosas. E não é só isso, né? O que mais tem de atração na festa? É uma alegria, né? São Francisco Xavier retomar essa festa tão tradicional que já está na sua 13ª edição. E vai ter muito show, comida típica pra comer, muita comida pra comer, shows moda caipira, a chegada dos cavaleiros também, a bênção dos tropeiros, que é bem tradicional, há também a escolha da rainha da festa. Então vai ser uma programação incrível que começa o dia 1º e vai até o dia 3 de julho. Muito obrigada pelas informações, Flávia. Pessoal, olha, cheio de coisa pra participar, né? Vou dar o site aí, ó, da fundação, fccr.sp.gov.br. Lá tem o edital e todas as demais informações. Então é isso. É com você, Guerra. Muito obrigado, Rafael, pelas informações.